Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. Eu sou o professor Danilo Fé e hoje a gente se encontra para mais uma aula de história, uma aula de história sobre a Guerra Fria. Me apresentando, eu sou homem, sou negro, tenho cabelo cortado, um pouquinho de bigode, um pouquinho de barba, estou sentado vestindo uma camisa preta, um jaleco branco, atrás de mim tem algumas frases, câmbios de educação, prefeitura de Feira de Santana. Pessoal, o tema dessa aula é a Guerra Fria. Bem, a Guerra Fria, de um modo bem simples, é o que o nome diz, é uma guerra que não ficou quente, é uma guerra na qual os personagens da guerra, as nações que estavam em guerra, basicamente Estados Unidos e União Soviética, não chegaram aos dias de fato, mas atuaram principalmente através da propaganda e através de guerras indiretas, nas quais eles se atingiam, mas não diretamente, indiretamente. O que acontece? Quando a Segunda Guerra Mundial acaba e a Alemanha é derrotada, você tinha uma Europa que estava em total ruína, como vocês bem percebem nas imagens. Foi muito tempo de batalha, gente. Primeira, Segunda Guerra Mundial, o que restaram foram escombros. Isso aí mesmo que está. E aí o que acontece? Uma parte da Europa, ela estava sob o regime capitalista, sob grande influência dos Estados Unidos, eram aliados americanos. Uma parte da Europa, ela tinha sido libertada do nazismo pela União Soviética, e esses países acabam ficando sobre uma influência socialista. Os países capitalistas, elas recebem ajuda financeira americana para se reerguer. E nos países socialistas, são instalados governos de orientação socialistas, ligados muito fortemente ao Partido Comunista da União Soviética. E aí você tinha uma Europa que estava claramente dividida. Uma Europa do leste europeu, essa região em laranja, que era vinculada à União Soviética, e uma Europa ocidental, essa região verde, que era aliada aos Estados Unidos. E a cidade de Berlim, na Alemanha, capital da Alemanha, que era uma região dividida entre uma região capitalista e uma região socialista. Essa era a situação da Europa. Os países capitalistas, eles acabaram se aliando e formando a OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Os países socialistas acabaram se unindo e formando o Pacto de Varsóvia. Basicamente, esses dois tratados eram tratados militares de autopreservação. Se algum país que fizesse parte desse tratado fosse atacado por algum país de fora, todos os outros se uniriam em solidariedade a esse país que fosse atacado. Ou seja, era uma situação que, se um tivesse um problema, esse problema escalaria para todos os outros. Guardem isso. Essa imagem, eu acho que ela é bem representativa desse novo mundo que surge após a Segunda Guerra Mundial. O mundo que está sendo... Eles estão sentados em um globo terrestre, vocês percebem. E de um lado, o Urso, representando a União Soviética, e do outro lado, o Tio Sam, representando os Estados Unidos. E eles dividindo o mundo entre si. É muito disso a Guerra Fria. Um mundo que tinha duas superpotências, e outras duas superpotências, disputando para saber quem ia exercer influência em maior parte desse mundo. E aí, gente, aparece um elemento central nesse processo, que é a bomba nuclear soviética. Os Estados Unidos já possuíam a bomba desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu já falei disso. Eles jogaram bombas em Hiroshima e Nakazaki, cidades japonesas. Só que os soviéticos, eles também desenvolvem a sua própria bomba. E aí, a situação passa por um processo que é quase irônico. Se os dois têm bomba nuclear, fica muito complicado os dois entrarem em guerra. A bomba nuclear, gente, é o que a gente fala, que é a arma que é feita para não ser usada. A arma de dissuasão. É aquela arma que você tem para assustar seu inimigo, mas que você não pretende usar. E por que não pretende usar? Não pretende usar, porque se você lançar uma bomba nuclear no inimigo que também tem, muito possivelmente, esse seu inimigo vai te responder com bomba nuclear. E isso pode escalar a uma situação em que os dois lados acabem se dando muito mal. E isso é uma explicação porque a Guerra Fria não fica quente. Porque nem Estados Unidos, nem União Soviética, tinham interesse em entrar num conflito de vias de fato. Ainda mais quando você considera os tratados já assinados. Porque, imagina, se os Estados Unidos entrassem numa guerra contra a União Soviética, eles arrastariam para dentro dessa guerra todo o pacto de Varsóvia, essa região laranja, e toda a OTAN, essa região verde. E essa seria uma guerra que colocaria em risco não apenas os envolvidos, mas toda a vida na Terra. Isso é um medo, gente, que é muito presente nessa época. Durante a Guerra Fria, foi um período da história em que as pessoas temeram, mais do que nunca, a extinção. As pessoas temiam ser extintas. Elas temiam uma guerra que varresse a humanidade da Terra, porque esse é um risco que realmente existia. Se Estados Unidos e União Soviética chegassem a usar as armas entre si, a consequência poderia vir a ser essa. E quem avançou essa guerra? Cole Segan, um cientista do século XX, dizia, ninguém. As cinzas dos soviéticos não seriam muito diferentes das cinzas dos americanos. Mas, se eles não chegaram a um conflito de fato, houve uma série de guerras por procuração, que eram guerras em que as superpotências não lutavam diretamente, mas manipulavam. Países periféricos para fazer a guerra e esses países lutavam por elas. Houve a Guerra da Coreia, que aconteceu de 50 a 53. Houve a Guerra do Vietnã, que foi um espetáculo de morte e destruição que aconteceu nesse pequeno país da Ásia. E houve a crise dos mísseis de Cuba. Essa crise dos mísseis até merece uma referência, porque os Estados Unidos pretendiam instalar a União Soviética pretendia instalar mísseis nucleares em Cuba, que é uma pequena ilha, um país, mas é uma pequena ilha que fica bem pertinho dos Estados Unidos. E aí vocês veem na projeção, se mísseis nucleares fossem jogados a partir de Cuba, eles poderiam atingir todo o território americano. E aí os americanos se recusam, não aceitam isso, se sentem ofendidos, quando percebem que a União Soviética estava com essa intenção, e eles alegam que os mísseis não chegariam lá a Cuba, nem que eles tivessem que bombardear a frota soviética que os levava. Se esse bombardeio americano, essa frota soviética, de fato, acontecesse, muito possivelmente a gente ia ter a Guerra Fria esquentando. Porém, na hora H, os soviéticos acabam desistindo e recuando, e o conflito não chega a acontecer. Por isso estamos aqui, né? Outro lugar onde a Guerra Fria acontece com muita força é em relação, é no espaço, né? Há uma corrida espacial muito intensa, uma disputa entre americano e soviético para saber quem dominava mais o espaço. Os soviéticos acabam levando o primeiro homem a fazer uma viagem espacial e os americanos respondem levando o primeiro homem à Lua. Há uma guerra de propaganda também muito forte, como eu estou colocando, no qual revistas em quadrinhos, filmes são feitos para demonstrar a superioridade da vida, do estilo de vida, tanto soviético quanto americano. Vocês veem aí uma revista em quadrinho em que o Capitão América está brigando com o comunista e revista em quadrinho, filme, nós somos brasileiros, o Brasil é um país capitalista, a gente era mais sensível, nós como brasileiros, à propaganda americana do que à soviética, porque era o que chegava aqui. Se vocês pensarem, muitos dos nossos filmes até hoje fazem essa propaganda de como o estilo de vida americano é um estilo de vida melhor do que o que acontece em outros países. Aí vocês têm algumas peças da propaganda soviética mostrando o comunismo chegando até o céu, eu gosto muito dessa, principalmente dessa figura azul, eu gosto muito dela. Cinema, esporte, gente, isso é fantástico. Esse filme aí que eu estou colocando na imagem, Rock Balboa, ele é muito representativo no quanto o cinema tenta mostrar como o estilo de vida americano é melhor e como os Estados Unidos são melhores do que os soviéticos. Nesse filme, o personagem Rock Balboa, ele luta vestido com o calção, com a bandeira dos Estados Unidos, que ele herda de um amigo dele que foi morto lutando contra esse russo, e ele derrota esse russo, estou dando spoiler, dentro da União Soviética e aquele negócio todo, só para mostrar o quanto que o americano tinha um jeito mais livre de ser, um jeito mais feliz, um jeito mais... E o quanto o americano era superior, o modo de vida americano era superior ao soviético. E a União Soviética também tinha uma série de peças de propaganda tentando demonstrar o contrário, o quanto a União Soviética e o quanto os soviéticos eram menos mesquinhos, menos egoístas e mais livres do que os americanos. Os dois lados argumentavam isso fazendo propaganda a respeito. E o esporte, gente, era fundamental. Olimpíada era talvez o grande espaço onde as potências americano-soviéticas podiam de fato medir espaço, porque se seria uma loucura imaginar os dois brigando diretamente uma guerra, uma guerra nuclear, a gente, de quatro e quatro anos, a gente tinha a oportunidade de ver eles brigando para mostrar quem era mais forte dentro das quadras, das pistas e dos campos, que era a Olimpíada. E a Olimpíada o bicho pegava, os dois disputavam medalha a medalha para saber quem era o mais capaz. E a coisa chegava à loucura, a Alemanha Oriental era um país aliado à União Soviética, a casos absurdos de doping, de pessoas que tiveram sua vida destruída só para, através do doping, através do, só para mostrar o quanto seu país era superior. E aqui, esse ursinho que ficou famoso, essa imagem do ursinho chorando, foi um mosaico que aconteceu na Olimpíada de Moscou, porque os americanos se recusaram a participar dessa campanha olímpica, e aí os soviéticos não perderam a oportunidade, porque não eram bestas, e fizeram umas cortes da Olimpíada chorando no encerramento, lamentando a ausência dos americanos. Então é isso, pessoal. A gente estudou a origem da Guerra Fria, a gente entendeu que a Guerra Fria, como eu falei, é uma guerra que não ficou quente, na qual as potências lutavam no campo da propaganda, no campo da divulgação, mas não chegavam às vias de fato, pelo menos não diretamente, porque conflitos indiretos nos quais outros países atuavam por eles, a gente viu que aconteceu, como foi o caso da Guerra da Coreia e da Guerra do Vietnã. Vimos também que o bicho quase pegou na crise dos mísseis de Cuba, e compreendemos que uma das razões para que essa guerra não tenha acontecido de fato é a arma nuclear, que tem essa peculiaridade. Se, por um lado, é a pior, mais destruidora, mais feia tecnologia inventada pelo homem, por outro lado, ela também funciona como uma ferramenta, uma arma de desloasão, porque a existência dela acaba desmotivando e os países acabem entrando em guerra, porque quando você entra em uma guerra com essa arma, você não sabe o que pode acontecer, e a própria existência da humanidade fica em risco. E a gente viu que a Guerra Fria teve um viés muito forte de fenômeno de propaganda, principalmente no que dizia respeito ao esporte, que era a arena onde, de fato, comunistas e capitalistas poderiam disputar para saber quem era melhor e quem tinha o estilo de vida mais pleno e que fazia mais bem ao corpo humano. Bem, agora vocês vão pegar o caderno de vocês e vão responder essa pequena questão que eu elaborei, vocês vão considerar que a Guerra Fria, apesar de ter dentro dela havido conflitos militares pontuais, a guerra de propaganda foi o grande investimento, tentando demonstrar a superioridade econômica, social, que um lado tinha em relação ao outro. e aí vocês vão me responder, você considera que ainda hoje os países tentam dominar o outro através dos processos de comunicação? Justifique sua resposta. Será que a comunicação, será que a publicidade, será que a propaganda ainda é usada como ferramenta de garantia da hegemonia de um país por sobre o outro? Eu tenho minha resposta, mas eu estou curioso para saber de vocês. E é isso que vocês vão colocar no caderno. É isso, minha gente. Eu deixo o meu abraço para vocês, espero que vocês entendam um pouco mais sobre a Guerra Fria, espero que a gente passe bem e estou ansioso para reencontrá-los na próxima semana. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.